Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos no outro episódio de TopCraft Nossa linda e amor série de Minecraft Survivor no Minecraft 1.17 Com todos os amigos youtubers lindos, legais, cheirosos, fofos e incríveis E no vídeo de hoje, eu tô invisível, gente, ó, que legal Enfim, no vídeo de hoje, nós estamos aqui no TopCraft, porque hoje vai rolar várias coisas legais Então, se preparem que o vídeo tá top, já aproveita, desce, se inscreve e deixa o gostei A gente tá quase chegando a 560 mil inscritos, então se a gente chegar ainda hoje Se o vídeo tiver muito gostei, muito novo, eu vou fazer uma maratona de TopCraft Tendo dois vídeos por dia durante uma semana, então se inscreve e deixa o gostei que é muito importante Ah, e aliás, o House trouxe um participante novo aqui pra participar de um vídeo E daí eu falei um pouco com ele, então eu vou botar uns takes pra vocês verem, ó, até 21 carros Ô House, ô House, tu não quer um carrão, mano? Querê, você vai me dar de gasto, você vai cobrar Ô, cara, deixa ele segurar Ô House, pera um pouco, House, para de falar um pouco, fazendo um favor Ô, cara do X Pode falar, Jota, pode falar Pô, responsa, né? Tu não quer um carro pra tu também não, cara? Eu tô vendendo baratinho Mano, depende, o que eu tenho que fazer pra ter esse carro aqui? Então, mano, fala qual carro você quer e o meu amigo lá da China vai importar pra você rapidão Por um preço barato, qual carro que você quer? Não, não, pera aí, eu quero saber primeiro qual é o custo, né? Depende do carro, se você falar, ah, eu quero um Fusquinha, vai ser barato Eu quero um Boeing, um avião Um Fusca Azul, não, eu quero um Fusca Azul Um Fusca Azul? Cara, três Dima importam pra tu, você quer? Eu quero Três Dima Três Dima, pega o dinheiro ali com o House, que ele tá cuidando do Sena, então ele vai pagar Pega ali, olha, ele tá ali roubando o meu pneu Roubei o pneu, roubei o pneu Eu estou te juro, não, eu estou te juro Eu mato a Nogal e pego o diamante dela Eu só preciso Não, eu vou fazer Pode deixar, Cadu, eu vou pagar essa pra você, vem Ah, esse, esse é um, ó, que cara lindo, mano Vou comprar esse carro pra você, irmão Eu não tenho carro, mano, e eu vou comprar um pra tu, cara Não, não, mano, você é o melhor de todos Aí, ó Calma aí, calma aí, calma aí, deixa eu até anotar aqui, então Anotei, qual carro que tu quer, Cadu? Pode pedir É o Fusca Azul Fusca Azul? Se eu vier aqui, não, se eu vier aqui de novo, eu vou ficar na frente do Fusca Azul todos os dias Cara Alguém vai passar e eu vou dar um hit Tem dois locais que eu gostaria que esse Fusca ficasse, mas eu vou falar se vocês escolhem O primeiro é, obviamente, aqui, na frente do estabelecimento do Harts E o segundo é no teto do estabelecimento, qual vocês acham mais interessante? Não Eu posso escolher? Posso escolher? Escolhe Eu quero na frente da casa do Pedrux, onde fica a casa do Pedrux? Casa Azul Cara, lá não é asfaltado, tem que ser na cidade Não Mas dá pra fazer na frente do prédio dele ali Não tem nada? Pode ser então, pode ser então Quero ficar dando hit dele toda hora Tá bom, tchau, tchau, tchau Em frente ao prédio do YouTube Pedrux Faz ali, LG, no viaduto, véi Vai ser lá mesmo YouTube Pedrux vai ficar doido Nossa, que irado, véi Da hora, da hora, da hora Fechou, fechou, fechou Agora que eu já consegui lucrar um dinheirinho Não sei como, que foi na maior tentativa aleatória do universo Me fala sobre o terreninho do parque Vamos lá, vamos lá Ó, eu sei que aqui Eu tava falando com o seu parceiro lá Seu sócio, não sei, o Elcor Falou quem é top E ele falou que é onde tem esses trailer aqui É mais ou menos uma área de alimentação Aí tem pra ficar ou perto desses Ou daqueles lá do fundo É, eu não sei o tamanho da sua construção Mas eu ia até sugerir que você fizesse no outro Porque aqui já tem três lá E lá não tá muito decorado, cara Eu acho que você consegue fazer um bagulho da hora Tá bom, mas é... Não tá cercado nem de limitado lugar Pode fazer em qualquer lugar lá Perto dos outros só Pera aí, vamos dar um bizu Vamos dar um bizu que nem eu sei Vamos lá, vamos lá Chega aí, Cadu Eu tô indo contigo, mano Mano, tá louco, velho Tudo aqui é muito bonito, mano Olha o aquário de Axolot Esse aqui é você Esse aquário foi o... Mano, eu sou teu fã Esse aqui foi o Pedro que se fez Esse aqui dele foi a Nogal, não foi? Cadê, ó Aqui tá os telhão Que você pode... Acho que não é pode fazer Que fica legal Que o Elcor não vai precisar mexer, né Pra reformar depois Então, aqui tudo vai ser tipo uma praça de alimentação Tem até alguns brinquedos ali Pra, tipo, a gente gastar o tempo enquanto come e tudo mais Então, decide por você Você quer fazer por aqui? Vou fazer Eu posso fazer ali perto do stand ali Do brinquedo do Apu Eu gosto muito do Apu, sabe? Eu não entendo o porquê Mas onde você acha melhor? Pode fazer, então Tá bom, então Então, perfeito É só fazer Não precisa pagar mais nada não, né Vai ficar mais nada meu não, né O quê? Não No parque é totalmente de graça É sempre os lucrativos Ah, graças a Deus Não só me esquece Vem falar comigo sobre os tickets depois Pra cobrar o que você for vender aqui, tá bom? Beleza Tranquilo, mano O Apu rouba Não faz coisa muito perto Não que ele rouba, tá? Não acaba nada Quem foi que me indagou agora em Apu Que levou três dimas meu na lab Eu não fui o Apu, não Ué, mas eu... Ô Eu vendi E eu falei Ô, Kadoshin Fala lá com o Rai Se ele não quiser de boa Ó, você sei que você deu Ele deu a opção da escolha A Rai, mas é verdade Ah, Kadoshin merece um veículo Tá bom Ai, para Beleza, meu querido Então, mãos à obra Bora lá fazer nossa construção É, realmente Foi muito legal esse bagulho com o Kadoshin Enfim Outra coisa ultra legal aconteceu Hoje foi o dia que teve A inauguração do salão de beleza ali, ó E veio um montão de menina convidada no servidor Que as meninas chamou E foi um bagulho muito legal Eu vou dar uma mini contada pra vocês Mas foi o seguinte As meninas chamaram os meninos pra... Pra arrumar elas Bem legal E daí eu maquiei a minha amiga Nogal Então foi bem... Foi bem legal Só que, obviamente Como a gente é muito amigo Eu fui lá pra zoar Vocês acham que ia fazer um bagulho bem feito? Se ela fosse assim Melanizói Então zoar ela também Foi bem legal A gente deu muita risada Então vê esse take aí que foi bom também Sejam todos bem-vindos então aqui Ao Salão Hearts É o salão... O primeiro salão dessa cidade É a primeira loja desse shopping Gente, muito sick Então temos aqui Mas hoje Vocês não são clientes Hoje vocês vão dar o trato da gente Cuidar do nosso cabelo Da nossa unha Da nossa maquiagem Porque nós estamos muito cansadas, né meninas? É Trabalhamos muito Trabalhamos muito Já estou esperando aqui, ó A gente precisa de descanso Exato Então cada um Pegue a sua cadeirinha, meninas Porque os meninos agora vão fazer Vão trabalhar Porque estamos cansadas Estamos muito cansadas Então vamos lá Bom, basicamente então Cada menino já se posicionou aí Para maquiar as meninas E olha que me restou, né? Tinha que ser, né? Oxi Oxi Faz o negócio direito, hein? Vou fazer o possível O estrago está feio, né? Mas nós tenta É, então, o que acontece Eu tenho que participar de um evento hoje Tu dá um jeito nessas perebas da minha cara, tá? Tu faz favor Posso ficar tranquila Tá bom, é o seguinte, ó Estou dando uma analisada aqui na situação E antes de tudo O que você quer que eu faça? Ó, eu quero que você tape as perebas da minha cara E faça um penteado bonito Só isso, bem fácil Tá, pera Calma, não vai ser fácil Espera um pouquinho, espera um pouquinho Tá, tive que chamar ajuda aqui do Super Lajota Porque realmente não está fácil aqui a situação Tá Caraca Meu Deus Pera, deixa eu pegar o pente aqui Pera aí, segura o grampo de cabeça Meu Deus Amiga, você está calva Nossa, está um buracão aqui Calva Que? Você está fazendo comigo, velho Nossa Eu nem gostei, eu nem gostei Calma, calma Eu tenho aqui um produtinho aqui que vai ajudar Calma Meu Deus do céu Passar uma buchinha aqui de baiacu Para, né, rejuvenescer a pele e tudo mais Tirar essas coisas aqui Que aconteceu, esse estrago Tá, tá Tá indo bem Pera aí, deixa eu dar uma analisada aqui na situação Meu Deus, você está careca de todo lado Você está com carrapato Não, está de boa, está de boa Eu tenho mais coisa aqui Toma Vai passar tudo Calma aí Meu Deus, cadê a betoneira Cadê a betoneira Vai, vai Vai, vai Pronto, pronto, pronto Pronto Meu Deus do céu Meu Deus do céu Toma, pega isso aqui e come três por dia Porque vai precisar Pera, eu vi no cabeleireiro ou eu vi no clínico geral, velho? Que que é isso? Vai, na veterinária aqui? Vou te cancelar E agora o desfile vai começar, galera Muito obrigada a todos os convidados Na passarela com vocês, é digníssima Ai o Brasil Muito bom, muito bom, muito bom, hein, muito bom Uuuuuh Meu Deus, o cabelo está bem legal também, ó Vai esperar as meninas Alguém deu um bicudo na testa dela, velho Ué, eu achei que era um avatar, eu achei que era um avatar Bom trabalho, Henrique Está aqui no microfone agora, gente Na passarela com vocês, no Gal7 Com o seu canal Dini, velhíssimo Uuuuh, muito bom Nossa, ó Ó, muito bom Muito bom Uuuuh Ganhou até foguete, ó Ganhou até foguete BikBlinders Agora com vocês, Mazinha Ó, ó, ó Quem rir vai ser preso, hein Quem rir vai ser preso Ok Rindo com respeito, rindo com respeito Foguete, foguete Parou o detrit na passarela Muito bom Gótico, gente Nossa Beleza Nas galinhas Melindo N âESSUS Pelindas Não se olhem Flocs Na passarela Você maquiou Thuis Duos Na passarela Que Ó, 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 vai melhorando, só vai melhorando, só vai melhorando. Caraca! A plateia vibrou, hein? Agora, glitter tie! Ui! 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 Eu estou sem palavras. Eu estou sem palavras. Eu estou lacrimejando minha felicidade. Ai, o Hannah, ela agora vai ficar. Serenidade, serenidade. Ó, tem brinde, tem brinde, tem brinde. Um guest, um guest, um guest, um guest. É um guest, mata, mata. Ih, eu acho que eu exagerei no brush, gente. Derramou só um pouquinho, duas caixas. Miumi, ela com sua voz encantadora. Por favor, participante, certo? Olha, olha. Uuuu! Nossa, o que é isso? Ó, 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 ó. Melhorando. Volta aqui, volta! A Juji, a câmera mesmo. É a Juji agora. Ó, falta a Juji. É isso. Por último, mas não menos importante. Ela, que é a graciosa desse servidor. Estamos pescando a câmera aqui. Uhuuu! 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 Meu Deus! Melhoras, melhoras! Uhuuu! Volta, volta! Não deixa ela fugir, não! Puxa! Vai, não libera na cidade isso, não! Vai, vai lá! Foi e voltou. Olha a modelo. Ó, ó! Provincial! Ó, ó! Todos olhando pra baixo. Todos olhando pra baixo. Vamos ver como é que a gente ficou, gente! Ih, rapaz. Agora vai apanhar. Deixa eu ver. É, 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 é. É, é, é. Eu acho que é bom a gente correr, gente. É, é, é. Galera, é muito bonito. Tem uma piscina em casa lá, sabe? Mariel, quando vocês olharem, gritem. Então agora, galera, ó, vamos todas se olharem. Meu Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus! Eu gostei da maquiagem, gente. Linda! Linda! Uhuuu! Tá linda! Lindas! Princesas! Uhuuu! É carasso! Tão de pique negra! Meu Deus! Cala aí! Mas ficou tão bom, qual é o problema? Ficou muito bom! Corre, corre! Escolheu a parte errada. Tem alguém que ir embora. Não! Não acredito. Meu cabelo era um buzeu. Não, 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 não. Gente, ele destruiu até a minha coroa de flores. Eu tô muito chichada. Ai, gente! Não! 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 E bom, agora que a gente fez tudo isso. Mano, esse bagulho do salão foi muito divertido. Eu espero muito que tenha mais vezes. Também no inverso. Saber uma festa fantasia, qualquer coisa. Foi, sei lá, eu achei muito legal reunir pessoas novas que a gente não conhece. As pessoas que a gente já conhece. E se divertir. Por causa que, no fundo, o real objetivo de tudo é todo mundo ser feliz, né? E eu acho que todo mundo se divertiu e tudo mais, né? Eu acho que um assunto importante de comentar é... Bom, eu sei que se fosse ao contrário, no caso, as meninas maquiando a gente. Podia ferir, de alguma forma, alguém que fosse drag ou algo do tipo. É... Sinceramente, eu sou extremamente leigo quanto ao assunto. Então, caso isso tenha sido de alguma forma, se alguém puder literalmente me explicar e comentar algo do tipo. Eu pesquisei e até onde eu entendi, não tem nenhum problema. Mas se tiver, comentem. E comentem coisas que a gente pode fazer, por causa que eu acho que é bem legal. Todo tipo de interação que a gente poder fazer com todo mundo. E mostrar que, no fundo, todo mundo é amigo e se quer se divertir, fechou? Mas se eu estiver errado de alguma forma, só comentem para saber, por causa que tem que aprender, né? Enfim, voltando ao foco do vídeo. Agora é a hora do nosso objetivo real. Viemos aqui hoje para testar se o Apu é o Coelhinho Dourado 2. Porque, na minha cabeça, eu tenho certeza que o Coelho Dourado é o Jazz Ghost. Eu tenho, tipo, 98% de certeza. Porém, aquela outra cabeça lá... Eu até falei com o Jazz no vídeo de ontem. Eu sei que não foi o Jazz. Eu sei que não foi ele. E eu tô achando que é o Apu. Tô achando que foi ele que colocou. Por causa que ele foi a única pessoa... Ó, tem o servidor inteiro que não tá com medo do coelho. Só o Apu veio falar comigo? Só ele veio questionar? Só ele veio de gracinha? Eu tô achando que ele tá testando eu, algo do tipo. Então, eu vou me precaver. Eu vou ver se ele foi o segundo Coelho Dourado da forma mais fácil possível. Testando ele. Vamos para a borderagem. Beleza, estou aqui na borderagem. E a minha amiga Nogal me prestou uma espada com saque 3. Ela falou que espada de fogo tem menos chance de dropar a cabeça de mob. Então, primeiramente, deixa eu vir aqui no meu Ender Shast. Que tá todo desorganizado. Pegar meu Brother Card. Não deixa ele aqui, por enquanto, na real. E vamos ver quanto custa um Remendo. Ah, Remendo fica aqui, né? Remendo custa 12 só. Baratinho. Então, com umas 15 dá pra pegar o livro e o Remendo. Não, pera aí. Quanto custa um livro? Vai. É 9 em uma estante? 9, tá bom. Então, precisamos de 21 esmeraldas. Ah, é rapidão. Eu nem vou precisar fazer os bagulhos. Já tem até os itens aqui, olha. Pronto, ó. Já deu. 26. Já foi. Eu sei que a pessoa que tava formando aqui deixou um outro item. É o Mirri. Comprar uma estante bonita aqui. Quebra com Fortuna 3. Pega o Remendo. E renomei a espada da Nogal. Pra LGJ, melhor amigo do mundo. Pronto. Agora a gente vai no dente. Repara a espada dela. Porque já que a gente vai usar, tem que reparar no mínimo, né? E depois a gente usa. Beleza. Estamos aqui agora na Broderage Corporation, que é o local perfeito pro que eu quero fazer. Deixa eu só mimir antes, né? E bom, eu vim aqui por um motivo específico. Por causa que aqui é uma vila de NPC do deserto. E no deserto acontece uma coisa que eu tenho uma vila de NPC. Nasce gato. Mas eu não zonei pra isso. O que eu quero é apertar F3 mais B. E aqui achei o que eu queria. Nossa, de primeira? Caraca. Bom, o que a gente quer é achar a cabeça de coelho dourado. Por causa que eu tenho alguns planos pra ela pra fazer o teste do Apu. Vocês vão entender melhor. Agora eu vou pegar um pouquinho mais, então vai demorar um pouquinho. Uh, trocou mais uma já. Bom, de qualquer forma. Editora, acelera aí pra ficar mais legal. Tá bom, beleza. Pegamos algumas cabeças. Então tá aqui, aqui é a cabeça do coelho dourado. Pelo menos dos meus minérios ninguém mexeu. Será que eu vendi algum antes disso? Vendi um. E essa loja fake aqui do Danvendeu também? Aproveitar e tirar essa loja aqui dele. Que tá tentando roubar meus clientes. E já que ele quer deixar a loja dele livre por aí. Vamos deixar a loja dele livre por aí. Vamos deixar ela ser feliz. Lá longe. Aqui ó, vamos botar dentro da loja dele mesmo. Aqui ó, prontinho. Tá seguro aqui ó. A parte boa é que os bichos nem mexem com ela de noite agora. E bom, eu tô de boa de arrumar aqui. Eu vou deixar aqui assim ó. Ele já vende o ferro pelo menos. Aqui ó, tá ótimo. Só vou vir aqui ó e tampar meu próprio sistema de redstone. E pronto ó, fechou. Outra hora eu vou, eu vim aqui e refaço essa loja que já. A gente tava querendo mudar lá mesmo, fazer um prédio. Então, ótimo. Ótima oportunidade. Tá, pera, pera, pera. Vamos ser inteligente, vamos ser inteligente. Poção de invisibilidade. Tira tudo. Pronto. Tá, a gente agora está totalmente invisível. Vamos escolher onde a gente vai colocar as cabeças aqui pra testar ele. Pera, eu tive uma ideia. Tem câmera aqui? Aqui no cofre não? Tá bom. Bom, já que ele tá fazendo coisinha do coelho dourado e depois me interrogando, ele quer descobrir alguma coisa sobre o coelho. Quem sabe ele tá me acusando? Então, já que ele quer tanta coisa sobre sempre o coelho, vamos deixar ele ver o coelho, que é o que ele tanto quer, não é? Aí, se for ele mesmo que tá brincando com o segundo coelho, ele já vim na mesma hora falar comigo. Então, de verdade, eu tenho certeza. Se ele for o segundo coelho dourado, ele vai vir correndo falar comigo. Ah, aconteceu sei lá o que. Na primeira oportunidade. Fica vendo. Pode anotar. Tá, minha poça ainda tem 4 minutos. Tá de boa, então. Tá, daqui foi todas. Ótimo. Aqui tem alguma? Não. Tá, aqui também não tem nenhuma, então ele não vai ter como saber que fui eu. É, realmente, eu tenho certeza que se ele vier em mim agora, então, é porque ele tá suspeitando de mim. Aqui também não tem nada. Deixa eu ver aqui. Vou colocar uma cabeça de coelho dourado aqui também. Aqui. 3 minutos. Tá, ainda dá, ainda dá, ainda dá. Vamos. Tá, eu tô invisível. 2 minutos, tá bom? Tanto faz se a câmera dele pegar aqui entrando porque não vai ver nada. Vou colocar uma aqui. Uma aqui. E por algum motivo não tem câmera no cofre. Tá, eu tenho 1 minuto e 50, né? Preciso de uma placa. Você tá tentando se passar por alguém, mas errou. Tá. Minha poça acaba em 30 segundos. Corre, corre. Corre pro nether que não tem câmera, corre pro nether que não tem câmera. E pronto. Deu tudo certo. Pera, deixa eu ficar aqui pra ninguém ver a gente. A parte boa é que deu tudo certo no nosso plano. Eu fiquei invisível. As câmera não pegou nem nada do tipo. E a gente fez uma trollagenzinha com ele. Agora, é duas coisas. Uma. Ou ele se revela o real coelhinho, que eu acho muito difícil porque na minha cabeça é o Jazz. Ou ele vem direto em mim. E se ele fizer isso, já vai deixar bem claro que foi ele quem colocou aquela cabeça de coelho. Porque eu sei que não foi o Jazz. Por mais que eu ache que o Jazz é o coelho, eu sei que não foi ele. Aliás, comentem aí, porque a opinião de vocês me ajuda muito pra saber essas coisas. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal e comenta no vídeo do apoio. Suas câmeras estão meio coelhísticas. Coelhísticas? E é isso, é nóis, foi. Oba!